O Dor ao chão, nele-ri-chão Para o divãs, teva os alfãs E far-ma-olá-n-lê No chino que és lúd e és bom Para o lóra No chino que és lúd e és bom Para o lóra No chino que és lúd e és bom O Dor ao chão, nele-ri-chão No chino que és lúd e és bom 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 A fórdão, a fórdão Fazia com a garota A fórdão, a fórdão Fazia com a garota 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 Fazia com a garota